E aí pessoal, já pensou em fazer um curso de marketing digital e no final ainda receber um certificado do Google? Essa é a dica aqui que eu vou deixar hoje para vocês. A gente sabe que hoje em dia o marketing digital faz parte do nosso cotidiano. É um tema que está muito na moda, em todo lugar que a gente pesquisa a gente ouve falar do marketing digital. E assim, para quem está iniciando nesse mundo do marketing digital tem que ter alguns cuidados. Porque infelizmente na internet a gente acha muita coisa boa, mas também tem muita coisa aí, muita gente que quer se aproveitar dessa, digamos assim, da situação. E aí fazer picaretagem, fazer coisas para ludibriar as pessoas. Então, é justamente para você que está iniciando nesse universo do marketing digital que eu vou deixar essa dica aqui, beleza? Recentemente eu fiz esse curso aqui do Google, ele fez uma parceria com algumas instituições e liberou esse curso aqui. Ele não é um curso tão atual, muita gente já deve conhecer e ter feito ele, mas ainda vale muito a pena você estudar por essa plataforma. Então, o site é esse aqui, learningdigital.withgoogle.com, mas como o endereço é difícil de decorar, você pode colocar somente ateliê digital Google que vai aparecer. Aí se você tiver uma conta Google, você vai fazer o login, você faz o login na sua conta Google, já concluí, e aí você vai ter acesso. É muito bom você iniciar por aqui, porque esse aqui, digamos, é o marketing digital puro, é o marketing digital fundamental mesmo. E você vai aprender uma base, você vai ter uma base para futuramente você, caso queira, dar outros passos e aí você já vai ter uma noção de um discernimento para escolher os melhores cursos desses que são vendidos na internet. Esse aqui, um diferencial, é que ele é bastante completo, é gratuito e no final você ainda recebe o certificado. Ele tem 26 módulos, como vocês podem ver, duração de 40 horas, é para o nível iniciante e como já mencionei, ele é gratuito. Aí no final você vai submeter uma prova, eu oriento que você estude um pouco, né, porque não é uma prova tão simples e aí você tem que fazer, atingir uma certa média para poder obter o certificado. Um lado, uma coisa que eu não gostei do certificado, é que ele não vem com aquelas informações, salvo engano, de... As informações de verificação, deixa eu fazer o download aqui e aí eu já mostro para vocês, tá. Então para esse vídeo não ficar longo, vamos ver aqui, olha só, ele diz aqui, quando você fez, eu fiz no mês 4, concluí e tal, e, ah tá, ele não coloca cargo horário. Então caso você precise desse certificado para alguma carga horária, faculdade, enfim, aproveitamento do meu trabalho, você não vai servir para você, mas o aprendizado ele é muito bom, tá. Então, ele vai ensinar desde como você construir a sua presença online, tá, que tem todas umas ferramentas técnicas que vocês podem utilizar para fazer isso. É, vai ensinar vocês sobre geolocalização do Google, para que vocês possam aproveitar o Google Maps da melhor forma ali, né, aquelas, não é bem o Google Maps, né, aquele meu negócio lá do Google também, que tem uma função que você, se a pessoa estiver próximo do seu negócio e estiver procurando aquilo, você vai aparecer primeiro na busca, então isso é muito legal, vai falar sobre publicidade na internet, o tráfego, serviços e até formas de você vender produtos na internet para outros países. Então, cara, é um curso muito completo, tá, pessoal, eu super indico, é, uma outra coisa, ele tá em inglês, mas ele tem a tradução, se eu não me engano, em português de Portugal, né, na época que eu fiz era português de Portugal, mas não interfere em nada o aprendizado, é, mas você também pode, é, eu acredito que hoje em dia já esteja também em tradução no português brasileiro, é, eu não cheguei a checar isso, mas o português de Portugal é bem parecido e se você domina o inglês também, é, fica mais tranquilo ainda, tá bom? Então, a minha dica aqui para finalizar o vídeo é, tá pensando em ensinar no marketing digital, comece por esse curso, né, evite aqueles cursos que, que, é, tentam iludir as pessoas, prometendo, é, prometendo, é, riqueza rápido, é, prometendo, é, sonhos fantásticos e fáceis de ser alcançado, é, tente evitar esse tipo de curso, esse curso aqui, ele é fundamental, ele é o verdadeiro marketing digital, digamos assim, mas não é completo, é só uma base, você tendo essa base, você vai poder, é, depois ter discernimento e noção para buscar novos cursos e até ali também para evitar esses cursos aí da internet que vendem muitas facilidades, mas não entregam o verdadeiro conteúdo, tá, pessoal? Então, tá aqui, entrem nesse site, façam o curso, façam a prova e recebam o seu certificado aqui, ó, bonitinho, tá, é, pelo Google e pela, tá aqui, a presidente do Google, é, em parceria com essa instituição, e, eu acredito que isso vai apresentar muito no teu, no teu, é, currículo, beleza? Qualquer dúvida, você deixe nos comentários, e o que precisar, eu estou aqui também para ajudar vocês. Se você gostou desse vídeo, é, se inscreva no canal para fortalecer aí, e deixe aí o seu like, e compartilhe com os amigos que, eu acredito que tem muita gente que se interessa por esse assunto, e que vai ajudar também. É isso aí, um forte abraço, e até a próxima.